Festa de Cristo Salvador do Mundo no Caminho da Cidade Hoje, dia 3 de Julho de 2016, vai-se realizar a Precisão e a Festa de Cristo São Salvador do Mundo. A partir deste momento ficamos então com a Eucaristia e a Precisão da Festa Anual da Igreja do Caminho da Cidade. Obrigado. A Cidade de Cristo 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 Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, conselho propício que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro de Isaías Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Com ela enchei de júbilo todos vós que participaste no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos o bom leite das suas consolações. Podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o Senhor. Farei poder para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o filho, também eu vos comportarei e em Jerusalém serais conselhados. Quando ouvintes, alegrar-se-á o vosso coração e, como a verdura, retobará o vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus cérebros. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Senhor. A terra inteira aclame o Senhor. A terra inteira aclame o Senhor. Aclamei a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Celebrai os seus louvores e dizei a Deus. Maravilhosas são as vossas obras. A terra inteira aclamei a Deus, o Senhor. A terra inteira vos adoro e celebro. E tomo índes ao vosso nome. Vindo contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. A terra inteira aclame o Senhor. Mudou o mar em terra firme, atravessaram o rio a pé enxuto. Alegremos-nos nele, pois domina eternamente com o seu poder. A terra inteira aclame o Senhor. Todos os que demais a Deus, vindo e ouvindo, vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. A terra inteira aclame o Senhor. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece, nem me retirou 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 a minha prece. Bendito seja Deus, que é Deus, que é Deus, nem me retirou a minha prece. Amém. Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! O princípio é a palavra E a palavra se encargou E nós temos sua glória Seu amor por ti te dou Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Esteja convosco! Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas! Glória a Vosso Senhor! Naquele tempo designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou os dois a dois à sua frente a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Ide! Eu vos envio, como cordeiros, para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforja, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrar-lhes, Quando entrar-lhes nalguma casa, dizei primeiro, paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrar-lhes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curais enfermos que nela houver, e dizei-lhes, está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrar-lhes nalguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei, Até o pó da vossa cidade, que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demónios nos obedaciam em teu nome. Jesus respondeu-lhes, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos danos. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos obedecem. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Palavra da Salvação. Amém, Senhor. Caros irmãos, estamos a celebrar Cristo no Salvador. Estamos a celebrar a vida e a fé da nossa comunidade, da nossa paróquia. Estamos a celebrar aquilo que é a razão da nossa esperança, da nossa vida de fé. Estamos a celebrar aquilo que é a razão do nosso ser igreja. Celebramos Cristo Salvador. Celebramos hoje sobretudo o modo como em Cristo a palavra de Deus para cada um de nós é uma palavra de salvação e é uma palavra de vida. Celebramos o modo como em Jesus Cristo os gestos de Deus para nós são gestos de cura e de libertação. Celebramos o modo como a vida de Deus para cada um de nós é uma vida de felicidade, é uma vida com um plano de salvação. A palavra de Deus que escutamos hoje é como que é atravessada por uma promessa do brilhante.